Alô, rapazes, beleza? O VQ, serem bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui no servidor do filme, mas não vai ser um episódio do filme, tá? Vai ser só, tipo, uma conversinha sobre o Minecraft, eu fumo aqui com vocês, beleza? Bom, eu vou deixar aqui no F5 porque, mano, tá travando tudo. Tô renderizando o vídeo e gravando porque eu não tenho tempo aqui, galera. Vamos ver... Ah, não tá respondendo. Aí, destrava. Beleza. Bom, o que eu quero falar pra vocês, galerinha? Bom, vocês sabem que nos vídeos de Minecraft o filme, eu, o Kaz, o Poker, a gente tem muito dislike, né? No Minecraft o filme. Bom, isso a gente já tá ligado que é por causa de, tipo assim, de coisas de time. Era igual o que era no Minecraft Guerra, né? Tipo, sempre contra... Sempre quem iria contra o canal preferido, o canal mais querido, assim, digamos, da galera, Tomaria dislike porque o pessoal ficaria contra ele, entendeu? Bom, o que aconteceu é... Isso eu não ligo no Minecraft o filme, tá ligado? De tomar dislike. Só que, tipo assim, tem cara que, tipo, para de ver o canal por causa do Minecraft o filme, tá ligado? Tipo, comenta merda em todos os vídeos, tá ligado? Tipo assim, se você quiser dar dislike no filme, tu pode dar vontade, tu pode dar vontade no filme, tá ligado? É, óbvio que eu não gostaria, tá ligado? Porém, é... Tipo assim, sei lá, eu acho que nos outros você não precisa fazer isso. Tá lagando pra caramba, velho. Meu Deus do céu. Bom, vocês me falaram que isso daqui foi uma... Uma Pandora Box que fez, né, LOL? Aí, a galera, tipo, fica puta e tudo mais. E, meu, tipo assim, digamos assim que... Muitas dessas pessoas que, tipo... Não teriam as caras de ficar contra o time do Rezende, entendeu? Bom, vocês viram aí também que a gente teve que chamar um... Vai ter que chamar um cara novo aí. Porque todo mundo tem, tipo, medo de ficar, tipo, tomando dislike por causa do filme e tudo mais, tá ligado? Nem o caso pó que a gente não tem, entendeu? Só que, tipo assim, a única coisa que eu não gosto é de gente, tipo assim... Por exemplo, o caso faz esse negócio aqui. O cara vai falar, nossa, o caso é burro, não sei o quê. O caso foi isso daqui, ele é burro, tá ligado? Tipo, ficar vendo vídeo pra fazer um vídeo em cima pra ficar falando merda e colocar os inscritos contra a gente, entendeu? Então, isso tá me irritando no filme. Então, se isso continuar, galera, provavelmente eu vou parar com essa série e eu começo uma nova série com a galera aí. Porque, mano, tá bem chato já, tá ligado? Então, é isso aí. Foi um pequeno desabafo aí pra vocês. Que, mano, tá chato, tá chato já, tá ligado? Então, é isso aí, galerinha. Bom, não precisa dar like em nada do tipo. Já saiu o Minecraft do filme de hoje. Ele tá com uns dois mil dislikes já. Você também precisa ir lá dar dislike. Vai lá, dá. Vai, vai. Você que tem que dar like também, pode dar like também. Você que sabe, velho. No filme eu não ligo. Só não quero que a galera, tipo assim, fique xingando esses negócios. Tipo, já xingaram até minha irmã por causa do Minecraft o filme, tá ligado? Então, vamos acalmar aí, galera. E vamos ficar de leve, beleza? Então, é isso aí, galerinha. Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram. E segue lá que é nóis. Um beijo pra vocês.